Eu vou compartilhar com vocês este artigo, esse artigo, na verdade, grande parte da literatura radiológica sobre o Covid-19, vindo da China, já que a China foi o berço dessa pandemia. Então, esse artigo é um artigo publicado na AJR em fevereiro deste ano. Foi um artigo que juntou quatro instituições chinesas, um total de 101 pacientes. A maior parte dos pacientes eram no sexo masculino, mais da metade, e a média de idade de 44 anos, com uma avaliação entre os 17 e 75 anos. O que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Os autores revisaram todos os achados dos exames tomográficos e apontaram quais eram os achados mais prevalentes nas tomografias dos pacientes com a doença. Então, eu queria que vocês guardassem esses quadrinhos que estão em destaque. Então, percebam que, em termos de achado de imagem, as duas alterações palequimatosas mais frequentes foram a opacidade em vidro fosco, é o líder, é a mais frequente, mas também a combinação de vidro fosco com consolidação. Então, vidro fosco e vidro fosco mais consolidação são as alterações palequimatas pulmonares mais prevalentes na fenômenia do Covid-19. Em termos de distribuição da doença, maciçamente, o padrão mais característico é uma distribuição periférica. Portanto, nós vamos pensar no acometimento do pulmão pelo SARS-CoV-2 quando a alteração for mais periférica. Se ela for mais central ou não houver um predomínio periférico tão característico, talvez nós não consigamos pensar tanto nesse diagnóstico. Talvez tenhamos que pensar em diagnósticos diferenciais de outra natureza. Percebam também que a bilateralidade é a característica marcante da doença. É possível de ser no lateral, só que se for no lateral, a gente vai ter um pouco mais dificuldade de pensar no diagnóstico. E, por fim, um padrão mais multifocal do que localizado. Então, lembrem desses achados. Vidro fosco e consolidação são os dois padrões mais comuns. Ou vidro fosco sozinho ou vidro fosco com consolidação. Periférico, bilateral e multifocal. A autossomografia pulmonar não é um exame de margem para diagnóstico de COVID-19. A gente não faz isso com a autossomografia pulmonar. A autossomografia pulmonar é útil para a triagem dos pacientes. Esse paciente tem ou não tem um profissional com pneumonia. Ele também serve para estatificar o prognóstico e monitorar os pacientes com pneumonia, reduzindo o número de profissionais expostos a ele, como já foi falado. Apenas um profissional chega, paramentado até o paciente com possibilidade de ter COVID, se expõe um profissional que hoje em dia está raro, para trabalhar na linha de frente. Então, sem dúvida, é muito importante esse método. Como também auxilia os pacientes na unidade terapia intensiva em relação à ventilação mecânica e também no desmame desse paciente, caso o paciente, e ao que a gente espera, chegue aí a brigar com o vírus e vencer o vírus. Como também ele serve para a vigilância do efeito das medidas terapêuticas antivirais, entre outras. Muito bem. Os achados que nós temos que fixar nesse momento, eu acho que é o nosso grande objetivo, relacionado aos pacientes com COVID-19. O primeiro deles é observar aquelas linhas, como já falamos, as linhas Bs. Porém, não mais linhas Bs únicas ou no máximo duas no espaço interpostal. Nós sabemos que essas linhas Bs são consideradas normais apenas, quanto uma em duas em cada espaço interpostal, principalmente nas áreas gravitacionais dependentes. Nessa imagem de um paciente com COVID-19, nós vemos, sei lá, quantas, não dá para a gente contar aí, talvez umas oito, nove, né? Até a gente conseguir um espaço ainda razoável entre uma e outra. São chamadas linhas B1s. Agora, nesse paciente também infectado, a gente pode observar essa imagem. São linhas Bs confluentes ou coalescentes, parecendo uma cascata, uma cachoeira, como que, né? Mostrando uma ecogenicidade aumentada imediatamente dessa área pulmonar, né? Ou o que nós chamamos de White Lung, né? O paciente mostra um pulmão infectado mais ecogênico, mais branco, né? Essas linhas também são conhecidas como linhas B2s, são confluentes, deixando aí o pulmão bastante ecogênico, que podem também ser intercaladas com linhas A. Então, perceba aqui, né? Essa imagem, aquela sinal de cascata, depois uma costela no centro, um pouquinho mais também aqui de linhas B2s e umas áreas aqui intercaladas de linhas A. Isso é bastante comum, mostrando áreas com comprometimento abolar e áreas sem comprometimento, né? Essas linhas confluentes, essas linhas B2s, são conhecidas como linhas pré-consolidações. Esse paciente já está numa fase mais avançada da doença. Muito bem. No próximo slide, continuamos a observar os achados de transformação de gráficos mal. E, no primeiro, do lado esquerdo, na ponta da seta, a gente vê uma linha plural entrecobrínica mais evidente, mais fácil de ver até. Nós podemos observar aqui uma certa rugosidade, irregularidade, um espessamento que, de repente, ela é interrompida por uma área hipoecogênica, bastante pequena, superficial, que é conhecida como linha C, C de consolidação, e geralmente são acompanhados também por essas linhas verticais, linhas Bs, mostrando aí o parênteses acometido, sem a eração adequada, mostrando dessa forma, então, esse aspecto típico de consolidação. O paciente já está pior do que o paciente que só tem ali aquelas linhas B2s. Nesse próximo slide, nós podemos ver consolidações também fáceis de ser identificadas, por isso que a necessidade de usar o transitor de baixa frequência, para a gente dar uma avaliação geral do pulmão, e aí sim, na área focal, com o transitor linear, observando, assim, essa área irregular, hipoecogênica, associada com essas linhas verticais. Essas são consolidações subteorais, facilmente identificadas no traçom, e essas áreas de linhas B2 correspondem, o que o doutor Luiz falou agora, àquelas imagens de vidro fosco que encontramos facilmente nas tomografias nesses pacientes infectados. Porém, esse paciente, ele pode ter um agravamento da doença, e começamos a observar essas áreas, essas linhas Cs, que na verdade, vocês perceberam que não são bem linhas, né? Essas áreas hipoecogênicas, que são conhecidas como linhas Cs, que demonstram no traçom como que aparece as consolidações, com maior facilidade. Esse paciente, certamente, tem um maior diâmetro dessa área de consolidada, maior que 2 mil centímetros, certamente. Olha só o que nós podemos ver no seu interior. Alguns focos hiperecogênicos, podemos observar, se precisarmos atenção, com certa movimentação, que corresponde a que nos dão programas aéreos dinâmicos ultrassomográficos. Muito bem. Então, nós já vimos os principais alterações ultrassomográficas que um treinamento mínimo, mesmo médico não especialista, consegue identificar. E o dopro? O dopro a gente consegue também utilizar nesses pacientes com COVID-19? Sem dúvida, nós sabemos que a avaliação do dopro é colorido é muito importante e serve, muitas vezes, para a gente diferenciar aquelas consolidações subpleurais que estão realmente reagindo, tentando o corpo reagindo ao vírus, com o dopro é colorido, como mostramos nas duas imagens. Isso está bastante evidente, deixa assim, temos que tomar cuidado com essas terapias anti-inflamatórias. O corpo está reagindo, isso é bom, isso é positivo. Eu não tenho área obsedada aqui, eu não tenho área necrosada. Sem dúvida, isso é bastante importante e traz para a gente uma referência que esse paciente está lutando contra a doença. Nós sabemos também que o dopro serve para diferenciar o denomio pleural, o despeçamento pleural, também serve para diferenciar os padrões de pneumonia e, claro, também para diferenciar as alteritas das vidas. Muito bem. Questão 4, diante a esses achados, qual será, então, a possível causa etiológica de insuficiência respiratória aguda instalada no paciente? Muito bem, a maioria marcou pneumonia. Parabéns, tá? Parabéns. Vamos entender o porquê, então, de pneumonia. Aqui as imagens, tá, gente? Novamente, tá bom? Então, aqui só para vocês reverem sobre a pesquisa da trombose venosa profunda e a imagem aqui de consolidação. Então, essa imagem hipoecogênica é uma imagem de consolidação com pontos ecogênicos de permeio que correspondem a broncogramas aéreos de permeio, associado a um derrame pleural. Tá? Então, a resposta correta, letra D, pneumonia, tá? Muito bem. Por que pneumonia? Por que a gente chegou ao diagnóstico de pneumonia? Por quê? Lá no início, avaliamos o deslizamento pleural, vimos que ele estava presente com linhas asas anteriores. Então, perfil A. Fizemos uma análise venosa, né? E na análise venosa, a gente viu o quê? Colabamento total do vaso. O vaso, ele colabou totalmente, totalmente. Então, se ele colabou totalmente em todos os segmentos avaliados, nós não estamos diante, então, de uma trombose venosa profunda. Nós não temos trombose venosa profunda. Então, provavelmente não será embolia pulmonar. Então, se às vezes estão livres, ou seja, não tem o trombose venosa profunda, eu preciso, então, pesquisar por PLEPS, que é a presença de consolidação e o derrame pleural em região pós-serolateral. Tinha PLEPS nesse paciente? Sim, tinha PLEPS nesse paciente. Eu vi aqui, vou voltar um pouquinho, só pra vocês verem a imagem. A gente viu aqui nesse paciente que ele tinha essa consolidação, que isso aqui é um pulmão consolidado, e a consolidação aparece pra nós como uma imagem hipoecogênica, né? E esses focos ecogênicos de P-meio são broncogramas aéreos, né? Associado a um derrame pleural. Então, isso é PLEPS. Então, se esse paciente tem PLEPS, então, nós chegamos aqui no estágio 3 com PLEPS. Então, provavelmente, essa insuficiência respiratória é devido a uma pneumonia. Então, provavelmente, o diagnóstico etiológico dessa insuficiência respiratória é pneumonia. Ok? Muito bem. Então, aqui, eu gostaria de fazer um resuminho, tá? Deixa eu só passar aqui. Gostaria de fazer um resumo pra falar um pouquinho sobre as pneumonia. Por quê? Porque as pneumonia, a ultrassom, ela aparece de várias formas. Ela não aparece só quando temos PLEPS. Ela pode aparecer de várias formas. Então, um dos achados que a gente pode encontrar no paciente que tem pneumonia é esse paciente ter linhas Bs anteriores, tá? Então, as linhas Bs, que são essas imagens hiperecogênicas, verticalizadas, né? Que parece que eles chamam de cauda de cometa ou Lung Rocket, que vem lá, aparecem a partir da linha pleural e se movem, normalmente, com deslizamento pleural. Apagando, normalmente, as linhas A's, né? Aonde elas aparecem. E associado a deslizamento pleural ausente. Deslizamento pleural ausente é quando você não tem o movimento ali, né? Não tem a pleura visceral deslizando sobre a pleura parietal. Então, você não vê ali a areia de praia. Aparece tudo como sinal da estratosfera, que a gente chama, né? O código de barras. São várias linhas horizontalizadas, né? Que parece um código de barras, tá? Então, esse perfil aqui, né? Esses achados se encaixariam no perfil B linha. Que são linhas Bs anteriores associadas a um deslizamento pleural ausente. Outras pneumonia também podem se comportar com quais achados? Podem dar quais achados pra nós no ultrassom pulmonar. Eu posso ter linhas Bs anteriores em um dos hemitóricos. Então, um hemitóricos eu encontro linhas Bs anteriores. E no outro hemitóricos eu vou encontrar artefatos linhas A's. Então, um hemitóricos linha B e o outro hemitóricos linhas A's anteriores. Que se encaixaria aqui no perfil AB. Outro achado ultrassomográfico que a gente pode encontrar em uma suspeita de pneumonia são consolidações alveolares. Então, consolidações alveolares anteriores. Aqui a gente tem até uma consolidação muito mais extensa, né? Imagem co-ecóica com vários focos ecogênicos de permeio, que são broncogramas aéreos. Então, consolidações alveolares anteriores, eles encaixam no perfil C e também falam a favor de uma causa etiológica de pneumonia. E o outro perfil, que foi o perfil que a gente estudou, o outro achado, seria consolidação alveolar e derrame pleural pós-serolateral. Que é o plebs, que foi a situação do nosso caso aqui estudado nesse paciente, aquilo que nós colocamos em questão. Então, todos esses achados que se encaixam nesses perfis aqui, são achados que sugerem uma pneumonia como diagnóstico etiológico de uma insuficiência respiratória agônica. Então, todos esses achados que se encaixam nesses perfis aqui, são 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 achados que se encaixam nesses perfis aqui.